Oi amores, bora para mais um recheio de sucesso e delicioso, então vamos lá aqui em uma panela eu coloco uma caixa de leite condensado de 395 gramas um vidrinho de leite de coco de 200 gramas aqui eu vou colocar 4 gemas e eu vou peneirar essas gemas, tá bom? não precisa passar a colher aqui na peneira para não ficar nenhuma pelinha se você só chacoalha assim dessa forma como eu fiz e mistura bem misturou bem, nós vamos levar essa delícia aqui ao fogo esse recheio aqui é um recheio de baba de moça cremosão para você utilizar em ovos de páscoa, você que está trabalhando com ovos de páscoa esse ano é um dos recheios mais deliciosos de baba de moça e fácil de fazer aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos ficar mexendo até dar consistência a consistência é essa aqui, começa a fazer bolhas grandes e querer começar a desgrudar do fundo da panela nesse momento eu acrescento 100 gramas de coco seco ralado eu usei o coco seco em flocos, você pode usar o mais fino se você quiser e você também pode utilizar o coco seco fresco se você tiver na sua casa, tá bom? depois mexe por uns 3 minutos no fogo, tira do fogo, coloque em um refratário e cobre com o saco de congelamento e deixe esfriar em cima da bancada o resultado é esse aqui olha que recheio delicioso baba de moça esse recheio tem validade de 5 dias para você colocar nos seus ovos de páscoa, bolo, cone, trufa e bombom gostou da receita, me acompanhou até aqui um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí